Joaninha Vasconcelos Nem menina da mutamba, eu fui buscá-la pra ensinar-lhe Os segredos da Kizomba, que tem a malta da banda de África no coração Desde Luanda a Benguela, Joaninhas como ela, cantam hoje esta canção Kizomba, que a malta pegou Kizomba, Joaninha gostou Kiririki, kiririki, Kizomba Kiririki, kiririki, Kizomba Joaninha Vasconcelos Era a moça mais bonita Que havia lá no baile Nem mulher sofisticada, nem menina da mutamba, eu fui buscá-la pra ensinar-lhe Os segredos da Kizomba, que tem a malta da banda de África no coração Desde Luanda a Benguela, Joaninhas como ela, cantam hoje esta canção Kiririki, kiririki, kizomba A moda pegou Kiririki, kizomba Joaninha gostou Kiririki, kiririki, kizomba Kiririki, kiririki, kizomba Elas gostou Kiririki, kizomba Kiririki, kizomba E a moda pegou Kiririki, kizomba Kiririki, kiririki, kizomba A malta gostou Kiririki, kizomba E o povo cantou Kiririki, kiririki, kizomba Kiririki, kizomba Kiririki, kiririki, kizomba Kiririki, kizomba E a moda pegou Kiririki, kizomba Joaninha gostou Kiririki, kizomba Kiririki, kizomba Kiririki, kizomba Kiririki, kizomba Kiririki, kizomba Kiririki, kizomba Kiririki, kizomba